Do lado vermelho do mapa, as tropas chegarão em 5 segundos. Heróis da batalha! Ataquem o marcador. O inimigo foi abatido. Você abateu o inimigo. O aliado foi abatido. Você abateu o inimigo. O aliado foi abatido. Ataquem o marcador. O aliado foi abatido. O aliado foi abatido. O aliado foi abatido. O aliado foi abatido. Ataquem o marcador Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Executado Um aliado foi abatido Ataquem o marcador Sua torre foi destruída Afastem-se do marcador Você foi abatido A proteção das torres caiu Balistas liberadas Um inimigo foi abatido Ataquem o marcador Ataquem o marcador Um inimigo foi abatido Você abateu um inimigo Dominando O aliado foi abatido Sua equipe destruiu a torre Dominando O aliado foi abatido O aliado foi abatido Ataquem o marcador Ataquem o marcador Um inimigo imbatível Você abateu um inimigo Sua torre foi destruída Imbatível Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Ataquem o marcador Ataquem o marcador Neutralizado Neutralizado Ataquem o marcador O inimigo foi abatido O aliado foi abatido O aliado foi abatido O inimigo foi abatido Neutralizado O inimigo foi abatido O aliado foi abatido Ataquem o marcador O aliado foi abatido Ataquem o marcador O aliado foi abatido O aliado foi abatido Ataquem o marcador Ataquem o marcador A única em que foi abatida Um aliado foi abatido Nossa torre interna está sendo atacada Recuai Ataquem o marcador Sua equipe destruiu a torre O aliado foi abatido Ataquem o marcador Você abateu um inimigo Um inimigo foi abatido Ataquem o marcador Ataquem o marcador Imbatível Sua equipe destruiu a torre Sua equipe destruiu a torre Eis Ataquem o marcador Ataquem o marcador Sua equipe destruiu a torre Dominando Ataquem o marcador Imbatível Imbatível Double kill inimigo Um inimigo foi abatido Pessoal Ataquem o dragão overlord Pessoal Justiak Aliado ... E Um Estimula Ataquem o marcador Ataquem o marcador Neutralizado Ataquem o marcador Ataquem o marcador ParAP contrã